Salmo 16, versículo 11 Salmo 16, versículo 11 O rei da glória chegou, trouxe alegria a esse lugar E no seu tronco ele já se acertou, ele é vencedor Ele é o El Shardai, motivo do meu louvor Ele é a minha alegria Oh, alegría És eterno e majestade E no seu tronco ele já se acertou, ele é vencedor Para, 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 para te adorar E no seu tronco ele já se acertou, ele é vencedor Nos permita entrar na sala, onde o teu trono está Tua igreja e os meus anjos querem te entronizar Para, 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 para te adorar Para, 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 para te adorar Para, para, para te adorar Para, 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 para te adorar 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 Para, para te adorar E no seu tronco ele já se acertou